No último domingo, dia 9, a Prefeitura de Itapeting iniciou o campeonato de segunda divisão no Campo Adilsonere, localizado no bairro Ilda Gama. O evento foi organizado pela Liga Amadora Suburbana Vila Riachão Las VR, que contou com a presença do vereador e presidente da Câmara Municipal, João de Deus, e do presidente da Liga, Jorge Vidal. A abertura do campeonato foi entre as equipes Corinthians e Ilda Gama. Seis equipes participam no total. O campeonato será uma homenagem à Dona Negra, em memória, com o troféu de campeã e vice-campeã homenagem à Dona Iaia. As duas homenageadas são moradoras e fundadoras das vilas. O evento contará com uma premiação total de R$ 3.500,00, sendo R$ 2.000,00 da Secretaria de Esportes, Lazeiro e Turismo, e R$ 1.500,00 do presidente da Câmara Municipal, João de Deus. Nós iniciamos aqui o campeonato das nossas vilas, no bairro Ilda Gama, a gente tem contribuído sempre com o esporte tapetinga, a gente continua ajudando. Eu que iniciei minha vida no esporte, continuo no esporte, teve muitas minhas eleições, meus quatro mandatos também, as pessoas ligadas ao esporte, que tem tempo colaborado, me ajudado. Graças a Deus voltamos numa hora boa com as pessoas que realmente vem dando um apoio sensacional, minha diretoria perfeita. O vereador João de Deus sempre apoiava, mesmo que não fosse o presidente, sempre ele vem ajudando. E vem com a Secretaria, com o nosso amigo Jai, perturbei ele o dia todo, noite toda, mas é isso aí, ele vai esperar muito mais ainda a cobrança em cima dessa Secretaria, mas graças a Deus. A expectativa foi muito boa, o torcedor compareceu, e a gente tem que agradecer também aos nossos patrocinadores, os supermercados, o salão de beleza. A gente foi em todos os lugares, fomos bem recebidos. Jair Wilson Santana comentou sobre a abertura do campeonato municipal. É uma satisfação imensa, porque em particular esse bairro, a gente tinha uma demanda muito grande, já quando a gente entrou na Secretaria, de anos atrás, que foi a revitalização do vestiário. Então a gente entregou já o vestiário, está pronto, é um dos melhores vestiários que temos na cidade, das ligas, e está pronto para receber os atletas. E hoje, essa abertura do campeonato suburbano, 2023 aqui, mais do que justo nesse bairro, domingo que vem será na Nova Itapetinga, e a gente fica muito grato. E já como eu disse as minhas palavras, agradecer ao nosso prefeito Rodrigo Age, por esse apoio, em conceder esse momento de lazer e detenimento para a comunidade. Feliz da vida estava Dona Ayayá, uma das homenageadas. A partida ficou em um a um. Esse tipo de evento é fundamental para incentivar a prática esportiva e promover a integração da comunidade local. Além disso, homenagear moradores e fundadores do bairro é uma forma de homenagear a história e a cultura da nossa região.